Olá, eu sou a Conceição, sou a gerente, só ser gerente aqui da loja Estrelos e Companhia. Esta loja situa-se no Centro Comercial Santa Bárbara. É uma loja que se dedica a pronto vestir no ramo de cerimónia, principalmente, e em criança. Trabalhamos com marcas de prestígio. Temos aqui realmente umas pecinhas muito brilhantes. Temos peças muito bonitas, aliás, temos peças com combinação de rendas, com cor. O nude também é uma cor que está muito na moda. Também temos estas linhas mais básicas, que é um vestido rodadinho, só com um pormenor. Depois temos o sapatinho a combinar, temos o chapéuzinho, o casaquinho. Nesta linha mais de primeira comunhão, falamos um pouquinho sobre a coleção deste ano. Pronto, é assim, continuam as rendas. Depois continuamos também com estes básicos, que são os básicos muito bonitos, que são alegres, primaveris. Esta é a parte mais dedicada à comunhão, mas de rapaz, certo? Certo. Esta é a parte de comunhão mais dedicada a rapaz. Dentro do rapaz, trabalhamos com o clássico, com o azul marinho, que é um clássico que as pessoas gostam muito. Fica sempre bem. A camisa de fantasia também é uma tendência, que é muito gira. São os modelos clássicos, justos. Ficam muito giros. Os meninos ficam muito modernos. Com a calça curta, então com os ténis, fica um complemento maravilhoso. Faça como eu e visite as estrelas e companhia. Comprem no comércio local, visitem as nossas lojas, serão sempre bem-vindas e um cliente nas nossas lojas é um amigo.